Segundo a Lei nº 12.305-2010, a gestão e o gerenciamento adequados de resíduos sólidos devem observar a seguinte ordem de prioridade, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, e disposição final ambientalmente adequada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.